O maior festival sertanejo do Brasil já tem dia marcado, o Country Festival, palco dos principais artistas sertanejos do país e você não pode perder esta mega festa, uma estrutura jamais vista em Curitiba. No palco principal as quatro duplas de maior destaque do Brasil, as revelações sertanejas no trio elétrico e mais de doze duplas na tenda universitária. Isto é o Country Festival. Alegria, festa, música, tecnologia, camarotes, backstage, um dia que ficará marcado em sua vida. Country Festival, dia dois de abril de dois mil e onze. Cumpre já o seu ingresso. Country Festival